Eu quero cumprimentar todas as mães e dar os parabéns pela passagem do dia. Esse domingo agora, a gente comemoram um dos dias mais importantes. A mãe é tudo na vida da vida. Minha mãe tem 88 anos. Foi uma pessoa muito, muito especial. Especialmente para mim. Mas para todos, nós somos 10 irmãos. E ela soube aproximar, integrar, acalmar, encaminhar, dar muito amor. A nossa família gira muito em torno desse sentimento dos meus pais. Mas hoje, no dia das mães, eu quero homenagear a todas as mães. Um sentimento muito forte. Eu enxergo na minha mente aqueles sorrisos de bebê, aqueles cabelos brancos. Aquela mão que passa na cabeça da gente, sempre fazendo esperança e desejando boa sorte, meu filho. Que Deus te guie. É isso que eu desejo a todos. Boa sorte, mães. Que Deus te guie e lhes dê muita saúde.